Aqui, com essas pessoas, duas pessoas. Eu digo, e o que é que tem? Ah, isso é teu macho. Faz tempo que tu arruma esses machos. E agora foi que eu vim descobrir. Eu digo, ah, pois foi mesmo. Eu digo, faz muito tempo que eu arrumei eles e tu agora tens de descobrir. Olha aqui, gente, os machos dela arrumaram dois machos logo para botar gaia no meu primo nas taças, olha. Botou gaia e meu primo, com o Frei Damião e com o Padre Cício. Eita! Aí meu primo não gostou não, olha. Esse aqui, esse bonitão aqui, olha. Esse arrumou de Padre Cício e Frei Damião. Ele não gostou porque viu o Bastana no meio de dois machos. Ele nem conheceu o quê. Aí ele disse o quê, Bastana? Aí ficou intrigado de tu. Oxente, ele não podia me ver, não. Não tinha banho, saiu um grito que era para me descartar. E deixou, né? Foi aí, eu empurrei ele. Eu digo, ele aí foi, deixa de ser besta. Esses aí, talvez, sejam mais alguma coisa do que tu. Eita! Eu disse a ele. E como foi essa ideia de tu fazer esse quadro assim, com eles dois, assim? Porque eu tenho vontade de fazer. É porque eu já vi essa foto, assim, em vários cantos, né? Mas acho que Dona Deza também tem uma, né? É, Lica, não sei, né? É, porque aí... Mas aí, se o Anastas já estava meio velhinho, já não era meio transvaliando, né? Estava doente, meio. Estava doente, né? Aí não aceitou. Estava camada, não era Bastana. Aí não aceitou essas gaias no final da vida, né, Bastana? Levar a gaias no final da vida, logo de dois. Ele não conheceu quem era Frei Damião e Padre Cício, né? Porque Bastana dizia... Isso é pra Bastana saber que ele gostava dela mesmo, de verdade. Que ciumou até... Eu não fui entender, né? Até o final ele ciumou, tá vendo? Aí Bastana também aprontou uma danada, logo com dois. Botar a gaias no meu primo, com dois, logo. Eita, gente. Ele morreu, tu pensei, ele morreu com raiva. E rechada. Ele morreu. Ele tava ali, ele tava... Eu passava pra ir ter os pandeiros. Pra lavar e tudo. Quando eu ia passando assim, ele fazia. Aí já vinha pra me beliscar. Ciuma, lagô. Chamava a mão com eu. Tudo por causa desses dois cabas. Eita! Eu vou chamar ele, bicho, essa é vergonha. Eu já amei. Eita, Bastana. Só se eu não achasse mesmo. Eu dizia aí mesmo assim que ele chamava. Eu já aceito. Eita, era bem. Tu pensa que eu tenho raiva de tudo? Eu tenho, não. Eu aceito. Pode dizer, pode chamar. Decidi. Eita. Olá, gente. Olá, gente. Olá, gente. Do canal Museu da Língua. Olá, gente. Boa gelada, né? Como que você ia ser? Eu vim chupar limão. Chupar limão? Sim, tirar limão pra chupar. Eita. Mas não era não. Eu vinha. Era atrás de crioula, mas carmelita. Sim, pra brincar, né? Era. Quer dizer que você chegava de madrugada lá. Chegava. E ficava tu caindo na porta, passando frio. Quando era... Aí, quando as crianças levantavam, cadê vim cá? Aí, a velha vinha com um pinicão cheio de mijo. Sem ver você. Foi. Sem ver eu na porta, a moquinha, cadê a menina lá. Então, me pinico de mijo na cabeça. Não é, amor? Eita, mas tu também sai cheirosa, não foi? Não, ela deu boi, não. Afilhada, ela não deu boi, né? Ah, porque tu era afilhada, era mesmo. Ela não deu boi. Eu gostava, mãe. Quando foi um dia que a carmelita aqui fez, ela foi... Madrinha Laura foi pro inverno, aí tinha uma panela de milho pra relar. Aí, que o Sebastião era pequeno, sim. Eu também era pequeno. Aí, a carmelita foi, botou eu, mas o Sebastião foi relando o mijo. E eu, sem poder, ela botou um cepo assim, que era pra gente subir, pra ter... Ah, sim. Só pra relar. Aí, nós sem poder, aí ela veio, disse, vai botando. Simbora pra mim, vai botando o mijo, que eu vou... que eu vou... que eu vou... relar. Aí, eu fui botando, botando, aí ela disse, me dá, toma, dá uma reladinha. Aí eu fui relar. Aí, coisam os dedos dela, ela empurrando a ciga na mata. De crioula ou de marinha? De carmelita. Mais de menina. Mas eu acho que tu te lembra que naquele tempo usava um esmalão de sério, né? E eu sei que ainda tem lá. Aí, carmelita... Aí eu corri. E quando eu corri, passei na porta, Sebastião correu, me pegou. Foi me pergunto, saiu arrastando pra dentro de casa. Ela foi, pegou eu, tudo na mala, vende, pô. Tranquilou tudo na mala. Não, mas eu faço que eu morro. Eu cada vez, eu uso que eu fiz. Aí, afinal da... Ah, não é? Sim. E dizia, oh, que carmelita, que ela era cega, ela estava... Cega, é. Estava bem cega. O que é que essa menina tem? Nada. Mas ela moeu os dedos, mas não foi muito, não, né? Foi. Moeu, entendi. Aí, o que foi errado, não é botão no dedo, né? Aí a véia gritava, solta essa menina, assim. Aí eu bati assim na mala, batendo, batendo. Eita. Gritava, gritava, chorava. Me solta essa menina! Tá trancada! A véia gritava. Solta essa menina! A véia era minha bisavó, a Águeda. Era, e ela nem ligava. Eita, moleque ruim da aguda. Não tem, porque eu já estava já cruzada, desde o quarto de ano. Sem respirar, né? Sim. E aí, é que ela foi abrir. Já vi, mas também, quando me soltou, ela me deu mais uma tapa. Eu corri. Eita. E fui embora. E aí, é que ela foi abrir. Ela foi! nu. É que ela foi abrir.